Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aí a gente vai tá gravando um vídeo pesado, demorou galera? E hoje a gente vai tá lavando o Voyage, mano Vamos tá fazendo aquele talento no Voyage Porque o Voyage tá muito sujo E já faz mais de um mês que eu não lavo o Voyage Porque eu não tenho tempo, não tô tendo tempo Então a gente vai tá gravando esse vídeo Vamos já deixar o like galera, vamos se inscrever no canal Você que tá chegando agora aí, vamos ativar o sininho pra receber toda a notificação de vídeo E compartilha pra geral aí, velho Chama seus amigos, seus primos, familiares Todos pra vir dar aquele rolê pesado com a gente aí De Voyageiro 85 Tá com o Voyageão? O Voyageão tá sujo galera, tá sujo Saca só pra vocês verem ali embaixo, ali mano Aqui ó, tá ligado? Tem uns papelzinhos ali Das coisas que eu comprei Tá ligado? Tá sujo demais A gente vamos dar um talento, vamos dar um talento aqui por fora Aqui também, porque o negócio tá sujo galera Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.